Ali é Souza, tentava, digo Natan, tentou o passe, não filtra essa bola, volta pro Sampaio, lançamento longo pra Pimentinha, Pimentinha vai chegar, chega primeiro, mandou na ponta direita, Pimentinha preparou o cruzamento, pintou, levou, lateral da grande área, invadiu o campo minário, cruzamento, atestada, tira! Vamos ver a caminhada do Sampaio lá pela ponta esquerda, por ali, é, Roneik tem que estar por ali, ele domina, bate pro gol, pra fora! Emerson Souza, evolui o Sampaio, Pimentinha pela ponta direita, sempre partido pra cima, Pimentinha tocou na entrada da área, Varley tentou a jogada, evita a saída, falta o time do Náutico, falta já cobrada, tá valendo, tá valendo! Pimentinha dominou pela ponta direita e carou a primeira marcação, buscou o cruzamento, bola na maca penal, cabeçada, sobrou na sala VIP, vai pintar o gol do Tubarão! E agora, em cima da linha, alguém salvou, outra pancada, defende o goleiro! Dominou pela ponta direita e carou a primeira marcação, buscou o cruzamento, bola na maca penal, cabeçada, sobrou na sala VIP, vai pintar o gol do Tubarão! E agora, pode rolar contra golpe, pode rolar contra golpe, olha o perigo minha gente, tentando a jogada, caiu, cruzou na área e pedido! Mais bonito, vem para o universo, alumínio, vidros comuns, cortados, lapidados e olha o Sampaio chegando da entrada da área! Olha o injeção eletrônica, mecânica Marabá, no conjunto Alvorada, no bairro Jardim São Cristóvão e olha! Mais uma vez, trabalhando com tranquilidade a saída de bola, Souza saiu para o jogo, escorregão na entrada da área do Náutico, pode pintar o gol do Sampaio! Vila chutou para o gol, ela voltou nele, trabalha a jogada, mais atrás, vamos ver, a pancada de fora! Essa bola vai viajar para a grande área, primeira trave fechadinha, o corte na defesa, voltou ainda para o Sampaio, novo cruzamento, segunda trave, cabeçada pelo ar! Bola na entrada da área, ele mandou direto para surpreender, a bola para o Vitinho, arrumou, ele bate de direita, não é dele, sobrou! O passe aqui na ponta direita, Pimentinha dominou, invadiu a grande área, pintou, levou, bate a cara no muro! Colocou, bola na grande área, olha o perigo, Natan dominou, bateu para o gol, bola na pequena área, tirou mal a zaga do Sampaio, sobrou ainda na sala VIP, a pancada para o gol! Passa a bola, bola com o Varley, ele vira o jogo na ponta direita para o showman, Pimentinha dominou, pintou o primeiro, tem mais um na marcação, vai ter que tocar a Pimentinha, tocou! Vem para o jogo, Sampaio caminhando por dentro, Varley bate para o gol, defendeu o goleiro, tocou na trave, sobrou o furtado, está impedido o furtado quando tocou na bola! Mais quatro, tocou, vem para o jogo, Sampaio caminhando por dentro, Varley bate para o gol, defendeu o goleiro, tocou na trave, sobrou o furtado, está impedido o furtado! Diego Ferreira, ainda Ronei, levou para o pé direito, trabalhou, pediu no fundo do campo, Vitinho, cruzamento na sala VIP, tira a defesa, sobrou na grande área, tentativa do Sampaio, chegou nela, mediu o cruzamento, preferiu tocar para Varley, Pimentinha dominou, soltou no Pimentinha, no um contra um, Ian, cruzamento, ele bate direto! Pimentinha dominou, levou, pintou, tira a defesa, está sobrando ainda, com o furtado, goleiro fora do gol, furtado, Rafael furtado, mandou para trás, bate! Ian, contra a cena com o Pimentinha, Pimentinha sempre dois atrás dele, Pimentinha gira, leva o primeiro, falta em cima do Showman! Da direita, ela vai chegar no Showman, Pimentinha dominou, dois em cima dele, pintou o primeiro, vai para o cruzamento, Pimentinha, ele vai para dentro da grande área, bateu mais! Castelão, estamos com o Sampaio e o Náutico, galera, futebol com replay para você, contra golpe, Pimentinha invadiu a grande área, vai fazer, saiu o goleiro para cima! Atrás, tentava o domínio, uma figurinha do Sampaio, ganhou a parada na sequência, olha o Tubarão chegando, Vitinho, dominou, levou, pé direito, bateu! O Divã, vamos para o jogo, olha o Sampaio com o Ian, pela ponta direita, tocou por dentro, Emerson Souza, avançou, vai bater para o gol, para fora! Bola lá do lado, Souza do Náutico, perdeu porém, recuperou, Emerson Souza, mandou para Pimentinha no X1, balançou, invadiu a grande área, tocou para Emerson Souza, bateu para o gol, desviu pela linha de fundo! O argentino, ele lança na ponta direita para Caillon, a bola chegou bacaninha, redondinha, Caillon, balançou o corpo, cruzamento, tira o zagueirão, Gabriel Furtado! Vai aproveitar essa bola, Diego Matos, ele domina, prende bola, está pedindo, Paul Videiro, é para Paul Videiro, cruzamento, a cabeçada para fora, impedimento! Mais à frente, então o Náutico vem para o jogo, Matheus Cocão, dominou, lançamento na ponta direita para Caillon, lateral da grande área, cruzamento, vai pela linha de fundo! O Tubarão vai para o campo de ataque, Gabriel Furtado, o zagueirão está por lá, mandou um bolão na direita, pode ser agora, cruzamento para trás, Pinto Emoção, tira a zaga do Náutico! Matheus Martins, pico na grande área, passou bonito, vai para o cruzamento, é Vitinho, cruzou na grande área, tira a defesa do Náutico, sobrou ainda, tentativa do Tubarão, bola para... Pelo time do Sampaio, ela sobra aqui do lado do Canhoto com o Matheus Martins, prende bola, Matheus Martins, figurinha 7, empurrou para Cascais no campo de ataque, faz! É um lance para o Sampaio aventurar, Robson Martins, pitou uma confusão, o jogador do Náutico cai, dizendo que foi agredido! Bola erguida na entrada da área, cobrança mal feita, voltou para o time do Sampaio, vai tentar Pimentinha lá pela ponta direita, 2 em cima dele, passou bonito o Pimentinha! É a jogada do gol, mandou na sala VIP, defendeu o goleiro, vai entrando o Tailove! Gol! Voltou para o time do Sampaio, vai tentar Pimentinha lá pela ponta direita, 2 em cima dele, passou bonito o Pimentinha! É a jogada do gol, mandou na sala VIP, defendeu o goleiro, vai entrando o Tailove! Domina outra vez o time do Sampaio trabalhando jogada, lá pela ponta direita no X1, Pimentinha balançou, invadiu, cruzou, pintou a cabeçada para fora! Vira o jogo, brilhantemente para Pimentinha, no X1, Pimentinha dominou, balançou, vai fazer, bateu em cima da zaga, sobrou ainda, tentativa de virada! Pimentinha!